Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vamos ver sobre a questão do login TCL. Vale a pena cadastrar ou não? Aproveita aí já para se inscrever no canal, deixe aquele joinha, compartilhe com os amigos e ative o sino das notificações. Beleza? Sem mais demora, vamos para o vídeo. Beleza? Então para a gente começar, vamos lá no fim, lá na engrenagem. Aí a gente vai clicar em Sistema. Ok, vamos lá no fim. Tem o menu TCL, Assinar. Beleza? Vamos clicar ali em Adicionar uma conta. Adicionar uma conta. E ali você vê que tem um QR Code e um número de código. Beleza? Então você pode escolher logar pela conta Google, pelo TCL Home, que é do celular, pelo controle remoto, se você já tiver uma conta. E você pode criar uma conta se você não tiver. E aí que está o detalhe, pessoal. Você precisa fazer essa conta TCL para participar de várias promoções. Beleza? Então você tem que clicar em Criar uma nova conta. Vai abrir esse menu aqui, onde você vai poder digitar o seu e-mail ou o seu número de telefone. Vai escolher ali uma senha. E vai aceitar aqui os termos da TCL. Você vai se inscrever. Por quê? Se inscrevendo, eles vão mandar boletins mensalmente ou semanalmente, dizendo as promoções que tem na TCL. Sempre tem promoções. Um exemplo, a Globoplay estava dando dois meses. A Apple TV estava dando dois meses. Foram sorteadas várias TVs C825 no ano passado. Então esse código de ativação vai no teu celular, vai no seu e-mail. E você clica ali para cadastrar. Beleza? E você já está concorrendo nessas promoções. Bom, é claro, se você não quiser participar, é só clicar em ativar a conta Google e usar a conta Google mesmo. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.